Pessoal, gostaria de trazer para vocês aqui o ensaio da mancha de areia. Mas antes de falar desse ensaio, contar uma história que aconteceu comigo ano passado. Eu estava trafegando pela BR-101, eu estava vindo na BR-101 e encontrei uma curva vertical aqui. E da minha frente encontrei uma fila parada por causa que estava consertando o túnel e acabou gerando uma fila muito grande ali na BR-101, aqui na BR-101 Sul. Entretanto, a minha distância de visibilidade, numa curva vertical, a gente tem que verificar a distância de visibilidade, eu consegui ver o carro parado e dar tempo de frear e parar e não colidir. Entretanto, quem vinha atrás de mim não conseguiu parar e acabou colidindo na traseira do meu carro. Por que eu estou contando isso? Porque um dos fatores importantes para a gente evitar esse tipo de acidente, primeiro, é a distância de visibilidade, tem a ver com a geometria da nossa rodovia, o projeto geométrico. E a outra tem a ver com a aderência entre o pneu e o pavimento. Então, essa aderência está relacionada com a rugosidade do pneu, a qualidade do pneu e também a rugosidade ou a aspereza da superfície do nosso pavimento. E como é que a gente verifica essa rugosidade do pavimento? Uma das maneiras para a gente verificar essa rugosidade é através da mancha de areia. A mancha de areia vai medir a macro textura da superfície do meu pavimento. Podendo ser ele um pavimento flexível de concreto asfáltico ou um pavimento rígido, uma placa de concreto. O objetivo aqui é a gente verificar a aspereza da minha superfície e assim garantir a segurança do usuário, garantir a trafegabilidade. Para que não aconteça o acidente de tempo do motorista frear e parar o veículo. E como é que é feito esse ensaio da mancha de areia? A mancha de areia nada mais é do que a gente pegar um volume de areia padronizado. Nós vamos espalhar esse volume por cima na superfície do pavimento e vamos espalhar ele utilizando um aparato de forma circular. Vamos espalhando ele, areia, de forma circular, circular, espalhando o máximo que a gente conseguir. Espalhando, espalhando, espalhando. Quanto mais a gente espalhar, maior vai ser a nossa mancha. Vocês concordam comigo que quanto maior é a mancha, mais liso é o meu pavimento. E menor é a altura que essa areia penetra na rugosidade do pavimento. E é isso que a gente vai medir. A altura da mancha de areia. A altura dessa mancha de areia aqui, através dessa fórmula prescrita pela ASTM-E965. Então, quanto maior é esse meu raio, menos eu consigo... Menor é a minha altura da mancha de areia e mais liso é o meu pavimento. Caso o meu raio fosse menorzinho, fosse menor, o que acontece? A minha areia, ela entrou entre a rugosidade. Então, eu tenho uma altura da mancha de areia maior. Então, a gente calcula essa altura da mancha de areia através dessa fórmula aqui. H, que é a altura da mancha de areia em milímetros, igual a V, volume 25 mil milímetros cúbicos. Esse volume já é padronizado, então é esse volume que nós vamos espalhar na superfície da areia do pavimento. Vezes 4 sobre D, que é o diâmetro médio em milímetros. Nós pegamos e medimos esse diâmetro em várias posições. E aí temos o diâmetro médio vezes Pi. Com isso, nós vamos ter a altura da mancha de areia. E o DENIT, ele prescreve um intervalo que a nossa superfície do pavimento deve estar. Ele prescreve que ela deve estar entre 0,6 e 1,2 milímetros. Ou seja, se for menor que 0,6, eu tenho uma superfície muito lisa e ela não vai me dar, não vai me garantir uma segurança necessária. Se eu tiver uma altura da macrotestura, uma altura da mancha de areia maior que 1,2, eu vou ter uma aderência muito, muito grande. Entretanto, isso gera um desgaste muito rápido dos pneus dos veículos e também gera o ruído entre o pneu e o pavimento, gerando ruído tanto externo quanto interno. Um desconforto muito grande para o usuário. Legenda Adriana Zanotto